A aceitação é um aspecto necessário para o ser humano em iluminação. Vamos explicar porquê. Se você puder aceitar que é uma parte vital e querida da energia da fonte e que você é amado incondicionalmente, você começará a ver seu brilho e valor. Quando você aceitar que é amado incondicionalmente, você se encherá desse amor e ele vazará, permitindo você amar os outros incondicionalmente e atrair de volta para si, até mais amor. Quando você se entender como uma extensão da energia da fonte, você começará a aceitar seu poder autêntico. Ao aceitar seu valor, sua divindade, você começará a criar e aceitar as muitas bençãos que o universo deseja lhe conceder. Você aceitará de todo o coração, todas as experiências, e pessoas como divinas também, o que levará a uma paz muito maior, e permissão. Você começará a viver uma expressão de vida muito mais empoderada e satisfatória, tudo devido à massiva mudança energética que a verdadeira aceitação cria. Arcanjo Gabriel E aí E aí Obrigado.